O centro de um canal do vazio Como se fosse em qualquer lugar Como se fosse um vento de luz Como se houvesse um barco no mar Como se fosse um vento de luz Como se fosse um vento de luz Um Raum which innencinta Como se fosse um vento de luz Nas o vento de luz Como se fosse um vento de luz O vento de luz Mas vou levar no vento de luz Mãe, eu pensei que você me contava tudo Mas eu conto tudo Eu não podia contar antes de acontecer Eu não tenho marido, eu não tenho família Eu não tenho mãe, eu não tenho ninguém Eu só tenho você Eu acho que você devia ter tudo isso Eu não quero, o teu amor me basta Isso é loucura, mãe Você só vai namorar na época certa, Bia E principalmente A pessoa certa A pessoa certa da que eu amo Você não sabe o que amar Eu amo, Néo Nunca mais reflita isso Calma, mãe, nunca mais Eu queria ter uma vida normal E normal é o que? É vida metíocre que todo mundo tem Eu vou te contar uma coisa, Bia 90% da população faz parte de uma maioria bovina Que tem uma vida triste Na infância sonham com a adolescência Depois sonham com a faculdade Depois com o casamento Depois com os filhos Depois se compensa Que bom mesmo foi a faculdade Que ótimo mesmo foi a adolescência Estão sempre um passo atrás da felicidade E os outros 10%, Bia Cultiva a vida normal da maioria Pra que elas se conformem Não é vaga pra todo mundo, Bia O que é lindo O que é visceral O que é sofisticado É pra banquíssimos É uma espécie de aristocracia É uma espécie de aristocracia da felicidade E você quer ser normal O que é ser normal, Bia? O normal pra você é namorar um dos 5 milhões que pensam que são artistas Nós somos mais que isso, Bia Nós duas somos E temos acesso Ao que é realmente lindo e sofisticado Estilo, arte, refinamento Mãe, eu tô crescendo Não, não tá, não Cê tá ganhando idade Crescer é outra coisa Você não pode me prender pra toda Não será o fim, Bia Somos nós